Comer pizza todo dia ou comer massa todo dia? É massa. Tem mais variação e ruim. Você pode colocar um nhoque em cima de uma pizza. Não, 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 não. A falácia da pizza em branco. A falácia da pizza em branco não vou aceitar. Existe alguma pizzaria no Brasil que com certeza fez uma pizza de espaguete. Essa falácia da pizza, que é uma tela em branco que você vai lá e coloca o que você quiser, é a minha pica, tá bom? Porque aí você pode falar isso de literalmente qualquer alimento. Comida japonesa é uma tela em branco. Um brasileiro vai lá e coloca Doritos. Foda-se, porra. Cara, é igual a macinaria que vende aquela porra daquela pizza de estrogonofe deles. Em todo lugar vende pizza de estrogonofe. Absurdo. Não é tão ruim assim quanto você acha. Não, mas sabe por que eu fui com o puto com a pizza de estrogonofe? Porque o dia que eu fui na macinaria e eles passaram essa pizza, quando chegou na minha vez ela tinha acabado. Aí eu virei pro cara e falei assim, pô, meu irmão, quando sair, traz ele estrogonofe pra cá. Ele falou, pode deixar, chefe. Eu tô esperando essa pizza até hoje. E aí eu peguei raiva da pizza de estrogonofe por causa disso. E hoje, de volta pra minha terra, a gente já chamou, vindo lá do interior, a garçom da pizza de estrogonofe. Ele tá há 16 anos te procurando. Deus, eu te peço, se eu ficar famoso, que me chamem pra um domingo legal pra me reencontrar com esse garçom, cara. Acho que eu ia na pizza, viu? É o último filme com pizza três dias seguidos. Cara, pizza é um alimento muito overrated, cara. Cara, mas pelo menos você muda, você consegue fazer... Ah, pô, que legal. Uma pizza de brócolis, mesmo que eu odeie brócolis. Você ainda tem todos os cardápios de todas as pizzarias aí do mundo pra pedir. E vai na bate-papo, tu bate uma pizza de pneu se tu quiser. Francesco Pirroini Fiii... Eu acho mais fácil providenciar um macarrão do que uma pizza todo dia. Você já perguntou pra Big Pizzas isso? Porra, você já perguntou pro teu salário se ele aguenta uma pizza da Big todo santo dia? Já perguntou pro seu corpo se ele aguenta uma pizza todo dia? Ah, não. Isso aí, foda-se, né? Se a gente levar isso em consideração, a gente morre com os dois. É que a pizza só vai levar a gente pra esse caminho mais rápido. Eu vou botar na pizza contra gosto. Usar meias furadas ou usar sapatos sujos? Meia furada, né? Meia furada. A meia já é furada, senão não dava pra pôr o pé. Caralho. Tu foi muito bem agora. Eu já uso os dois. Eu também tenho sapato que é só do trabalho. O sapato sujo eu posso tirar no serviço e esconder embaixo de... Tá cortado. Será abduzido por alienígenas ou possuído por um... Porra, possuído por um demônio. Eu vou ganhar poder, tá maluco? Caralho, moleque. Aqui, ó. Só soco, moleque. Troca a sucuna. A realidade tá ele lá dando o culto na universal. Dando o cu na universal? Tá ficando apertado. Um demônio de verdade, ele possuiria o corpo de uma pessoa e faria ele dar o cu na universal. Porque eu não tenho um blacho feio maior do que essa. Tá ligado que o Marcelinho, o carioca, ele... Ele deu o cu na universal. Possuído por um demônio, você só tem a ganhar. Aham. Sim. Porra, aqui, ó. Tem o Naruto. Tem esse cara aqui que eu não conheço. Tem o Luffy, que não é demônio. É verdade, a frutadeira é do demônio, porra. É verdade, a frutadeira é do demônio. Caralho, tu não gosta de um pisse? Só fruta forte, Eduardo, caralho. É só fruta pica, doutor. É só fruta roubada, doutor. Pra você ficar assim, mas com poder, eu aceito. Você vai ser abduzido por alienígenas, os caras vão enfiar a sonda no teu cu e te mandar de volta. Um, você tem uma chance de ganhar poderzinho. O outro, o teu ânus vai ser violado. E se você for possuído por um demônio, automaticamente, aí, se é o inferno, existe. Pô, se tu é possuído por um demônio, aí, conta a tua vontade. E tu vai pro inferno depois, é muita sacanagem. E se você for possuído pelo demônio, ganhar poder e pela força da vontade, você subslugar as forças do demônio na sua cabeça e usar os poderes de demônio para o bem, você vira tipo Dave May Cry. Eu vou no direito, aqui tá começando a ser uma ideia boa até demais pra mim. Ter um salário alto num trabalho que você odeia, ter um salário baixo num trabalho que você ama, eu peguei a qualquer idiota que clicasse nisso na porrada. Porque, irmão, trabalho só é legal se você não trabalha, porra. Nossa! Amar tu, amas tua mãe, teus filhos, tua família. A pessoa que clicasse no azul, eu ia pegar só uma pilhazinha de papel, bolete das escolas, despesas de casa. Vamos ver quanto tempo dura o amor aí. Eu sou médico por amor. Gente, eu adoro passar plantão de 12 horas, porque eu amo. Se fosse de graça, eu faria também. Não é porque ganha 5 mil reais por dia. Não, é porque ele ama. Eu vou virar pra esses caras que falam isso e falam assim, beleza, amigão. Tu vai continuar trabalhando do jeito que tu tá. 12 e 36. Vai ter dia que tu vai ter que cobrir plantando outro, tu vai ter dia que tu vai fazer plantão de 24 horas. Isso é super comum, inclusive. Tu vai fazer tudo isso por um salário mínimo. O cara cai pra trás na hora que eu falo isso. Trabalho é pra ganhar o teu dinheiro. Não cai nesse papinho cocô. Se você tiver o dinheiro aí, você vai ter muito mais abertura pra amar outras coisas. É outra coisa imbecil. Aquela frase idiota de que dinheiro não traz felicidade. É salário alto num trabalho que você odeia. Porque eu trabalhava de social media, ganhava mal e odiava cada segundo. E não foda-se. Eu já tinha o pior dos dois mundos. Ah, meu Deus. Eu vou pegar 50% da população brasileira na porrada. Vai sanguí. Faz um reality show ou ficar desempregado por dois anos. Caralho. Ah, isso é um ataque pessoal, cara? Provando aí que participar de reality é emprego. É emprego pra caralho, tá maluco? Lembrando do Cesar Black, que foi um participante do BBB 2023, que foi pra Fazenda 2023 também. Em que esse cara passou 45% do ano dele num reality show sendo gravado 24 horas por dia. Um maluco fez um cálculo na porra do Twitter em que ele mostra em que ele passou 45% de alguma coisa assim. Aí sabe o que o cara era? Enfermeiro. Vale mais a pena você passar 45% do teu ano num reality show do que trabalhar com enfermagem. Aí vai no reality show. Aí é foda. Bom, é participar de um reality show que você ainda tem chance de participar de um reality show que dá dinheiro, né? Você vai num reality show, você pega, meu irmão, uma fama mínima, sai do reality show no teu auge e sai pegando, meu irmão, tudo que é proposta de publi. Tigrinho. Clica no meu link. Blaze. Jogo do avião. É sorteio de iPhone. Meu irmão, pega todos os bagulhos que é esquema. Tudo, tudo, tudo que é esquema, mas paga bem. Gente, sério, é muito dinheiro fácil. Vou fazer propaganda do Tigrinho até não poder mais. Aí depois que aparecer minha cara no Fantástico lá, me acusando, eu vou gravar um story falando assim. Você que perdeu dinheiro com o Tigrinho, ninguém mandou, otário, burro pra caralho, não tenho dó nenhuma de você. Para futuras investigações... Eu não participei. Falta de convite. Convite e fama. Porra. Ganhar um dinheirinho pra destruir um pai de família, coisa boa. Eu acho zoado fazer propaganda pra cassino. Que os animais que você toque morram. Sim. Não, lê a segunda. A primeira, a primeira. Hora de ser cancelado. Hora de ser cancelado. Já gravei dois vídeos falando em qual os animais eu desceria na porrada. Galera, eu já tinha que ter notado que eu não fecho com o animal. É, 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 é tudo brincadeira. Que os computadores em que você toca e travem, foda-se os animais. Meu mouse conta como meu computador? Ah, não, conta. Vai se fuder, não vem com esse papo, não. Mas eu posso travar uns caixa eletrônico? E você pica. Tem muita coisa que usa computador. Verdade, parando pra ver legal, o segundo é um poder, cara. Moleque, se você vai na central da CPFL, por exemplo, e toca naquela porra daqueles computadores do sistema deles, você fode a cidade de Santos inteira. Ninguém fica com luz nessa merda. Me bota num pack de diversões, pra você ver o que eu faço, que vai ter de montanha a bolsa voando. Ah, mas eu acho que ia ser do caralho. Por quê? Explodir o computador. Mas você não explode, você trava. Mas se você se concentrar legal, eu deixo você explodir. Ó, até meu cachorro morrer, eu fico com o azul, depois eu troco. Cara, eu acho que eu vou escolher o computador só porque a gente vai ganhar poder, mano. Eu ia virar o Kevin, mano. Puxa, como é que você faz isso? Eu sei lá, porra. Estar sozinho na floresta sendo perseguido por um urso, ter três dos seus dentes quebrados por uma é, puta que pariu. É que assim, o urso é morte, né? Não tem como correr do urso. Vou voltar a vender esse gurt. Não, eu prefiro ter uma matelada na cara. Ai, irmão, mas é muita agonia, cara. Mas sabe o que é uma sacanagem na porrada? É que se na primeira porrada ele não quebrar os três, ele vai ter que dar a segunda. Eu ainda prefiro. Fazer uma tatuagem enorme no peito com o nome do seu parceiro. Fazer uma tatuagem pequena do rosto dele no seu braço. Tá no rosto, no braço, dá pra cobrir fácil depois. Eu ia tatuar a minha namorada no meu antebraço aqui, aí quando alguém me perguntasse o que que é isso, eu ia falar assim, a minha esposa faleceu. Aí todo mundo ia ficar com dó de mim, ia ser uma foda. Faleceu, tá em outro estado, dando. Tá dando pra outro. Pra mim é como se ela tivesse falecido. Não ter família ou não ter amigo? Porra, fácil, não ter família. Família não quer dizer que é bom? Família não quer dizer que é. Depende, tem uns amigos que me queimam o filho da puta. Tem um amigo chamado Eduardo, que é arrombado. Então não precisa mais ser amigo dele, né? Então, Eduardo, tem que te contar um negócio. É brincadeira. Ah, você não tem coragem, nem de brincadeira fazer isso comigo. Ah, vai se fuder, vai ser uma... Eu sou o maior bem que tu vai ter nessa tua vida. Cadê o meu unifórnio? Me pergunta isso aí. Ah, é só porque tu tem quatro filhas? Não se abistei, não. Não se abistei, não. É que assim, agora eu quero pensar um pouco aqui, Dott. Eu não tenho família, eu vou de morador de rua. Cara, vai dar tudo certo. Mataram uma pessoa inocente ou matar cinco pessoas que cometeram crimes leves? É que o crime leve, mano, é tipo o quê? O cara roubou americanas. A pergunta, na verdade, é se divertiram uma vez ou se divertiram cinco vezes? Beleza aí, ô Kira. Eu sou o mito desse jogo! Venho no Xtreme bolado! Nem tu, nem eu. Vou matar cinco inocentes. Não é o inocente, porque eu vou ficar fodido da cabeça de qualquer jeito, então é melhor matar cinco. Os dois vão pesar na minha consciência, então que pese por um só. É isso aí. Você, pai de família, que foi trabalhar num dia normal, sabe? Se liga, hein? Se liga? Se testa com uma cartinha vermelha no bolso. E tu tá fodido. Jogar a roleta russa com três balas por cinco milhões, ou jogar a roleta russa com uma bala por cem mil. Azul, não sou maluco? Se investir legal, dá pra transformar esses cem mil em um milhão. O tigrinho. Baixe já! Ficar doente pelo resto da vida ou matar um gatinho? Azul, azul. Fora desse gato, caralho. Tá de mim nessa porra do peático agora. Eu posso escolher o gato? Eu escolho o gato esfínter lá. O esfínter não. Gato esfínter. Gato esfínter. Eu entendo. O nome. Esfínx. Esfínge. Ah, quase igual. Porra, não tem mais vogal. Foda-se, eu mato um gato. Ah, vai tomar no cu, cara. Aqui que eu vou ficar doente o resto da minha vida por causa de um gato. Seria obrigado a obedecer alguém que você odeia ou dar ordens terríveis a alguém que você ama? Pô, o que que são ordens terríveis, gente? O que que é uma ordem terrível pra mim? Eu virar pra minha namorada e mandar ela gravar um rap de anime. No conceito básico, seria você cometer provavelmente alguma coisa que vá contra a convenção de Genebra. E olha que tem muita coisa lá. Ah, isso aí é só emprego normal. Exatamente, é CLT ou Segunda Guerra Mundial? Sempre dizer seus pensamentos em voz alta, nunca mais falar nem mesmo em linguagem de sinais. Ah, filho, tem uma galera aí que sai falando merda por aí, eu prefiro falar dos pensamentos em voz alta. É verdade, né? Tem gente que sai falando o que pensa e vira presidente do Brasil. Vai tomar no cupreia! Bater o dedinho no pé na quina de um móvel todos os dias, tomar banho duas vezes por semana. Ué, isso já acontece comigo as duas gatas. Eduardo? Você não toma banho duas vezes na semana? Não, ele tá falando que tem que ser pelo menos duas. Não, não, não. Ô, Heitor, não vem dar uma de Heitor aqui, não. É porque, na verdade, eu sou de exatas. Eu consigo instruções claramente. Eu lembro até hoje, uma vez, que o Eduardo, ele deu o range no Heitor, porque ele foi fazer essa brincadeira do... Ah, você prefere X coisa ou Y? Aí o Heitor... Não, porque... Como é que é ele? E o X? Não, mas que também tem que ver que... E aí, pode também fazer assim. E aí eu posso pegar o X, mas fazer o meio X só. Meu irmão, o Eduardo, uma hora, ele veio assim... Caralho, Heitor! Porra! Por que você não consegue responder uma vez com uma pessoa normal? Ele ficou muito puto. Ele começou a xingar muito e eu ratei o bico com isso. Cara, uma vez eu só perguntei qual poderzinho do Lau tu queria ter. O moleque não conseguiu responder. Mais uma vítima da supressão de ruído do Discord. Ô, filha da puta! Tô tomando porra, cara da sopa! Miau! Miau!